Olá pessoal seja bem-vindo ao meu canal sou Tandem Luiz então hoje é segunda-feira começando a semana aí vocês estão observando que minha cara tá um pouco meio inchada aí parecendo um bulldog aí que eu fiz as operações aqui na boca e tem também inchado e é o seguinte hoje eu vou fazer um conserto aqui no forno aqui ó forno elétrico um amigo nosso ele trouxe aí para mim dar uma olhada para ele ver que eu faço aqui acho que não tá funcionando nada eu vou fazer o vídeo dele aqui e o pessoal tá chegando aí pela primeira vez aí né se inscreve no canal aí ative o sininho aí né dá um like aí para ajudar o velho aqui e aproveitando o bala aqui eu vou mandar um salve aí uns amigos meus que pediu para mim mandar um salve para ele aí é o é lá de São Roque terra do vinho aqui para mim apareceu só como arroba arroba Dori três pontos deve ser Dorival alguma coisa assim né falou o arroba Dori né lá do São Roque da terra do vinho um abraço para você falou obrigado você tá curtindo nossos vídeos aí assistindo aí nos like tá seu amigo do coração e o outro eu também pediu também para mim fazer um salve para ele aí falar dele aí é o Flávio Zandona tá esse aqui é ele é da Band FM 98.7 megahertz e lá de Javaré São Paulo ele já é de vez em quando ele ele fala de mim lá no programa dele lá e eu aqui também tenho então mandar um abraço para ele aqui um salve para ele né que ele é amigo do amigo do coração aqui falou Zandona um abração para você aí tá obrigado você tá me ajudando aí curtindo os vídeos aí compartilhando tá agradecido mesmo de coração mesmo tá tá um grande abraço aí para você falou tudo de bom bom então aí eu vou a continuação aqui eu vou fazer o vídeo desse 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 coisa aqui vocês me acompanha no vídeo bom então pessoal aqui ó para abrir esse aparelho aqui ó tem uma tampa traseira tá uns parafusos aqui atrás você tira a tampa e depois se tirar a tampa aí você desconecta essa parte aqui ó do lado de cá e puxa para trás tá o jeito tem que abrir isso aqui ó bom aqui já já tirei essa tampa aqui e o aparelho por dentro ele é assim tá vendo e ele tá até bem conservado assim internamente né e até bem arrumadão por dentro deixa eu acender uma lâmpada aqui para a gente ver esse negócio perto aqui e aí tem uns time aí né tem uns ajuste aí e aqui deve ser as resistência e aí tem dois duas resistências embaixo ó tem essa aqui externa tem essa aqui são duas resistências aqui e parece que duas em cima deixa eu ver lá é e duas resistências em cima também tá vendo são duas em cima duas embaixo então são são quatro resistências é aí elas vem tudo aqui né essa aqui é as ligações dela eu vou abrir eu vou testar aqui o que eu acho defeito aqui ó pessoal fiz um teste aqui nele aqui ele tá tudo funcionando tá aí como ele pediu para trocar o cabo o cabo dele é esse que vai aqui tá vendo ele tá muito curtinho pequenininho deixa eu pôr um outro cabo para ele aqui eu tinha esse cabo aqui ó que é bem grosso maior acabei colocando aqui para ele aqui e deu uma apertada aqui nesses esses esses parafusos aqui das resistência aparentemente não tem defeito não acho que é só isso mesmo eu vou vou fechar ele deixar em teste para ver o que acontece mas acho que tá tá perfeito não tá funcionando tá tudo funcionando o problema é só o cabo aí mesmo falou pessoal um abraço para todo mundo aí mundo com deus e até o próximo vídeo e aí